Fala cambada, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui fazendo um videozinho rapidinho Sem muito corte, sem muito nada, vou tentar só dar uma pulidinha nele Mas talvez nem isso muito tenha, só porque eu queria me pronunciar, eu queria fazer Eu não faço muito esse tipo de vídeo, eu gostaria até de fazer mais das vezes e tal Mas eu acho que isso era importante falar, eu até pensei em fazer um vídeo com o Marcão Mas ia demorar um pouco e tal, então eu resolvi falar eu mesmo Sobre o infeliz do incidente do Josh Holm com a fotógrafa Chelsea Lauren No final de semana agora, no qual o Josh Holm, pra quem não sabe Deu uma bela de uma bicuda na câmera da fotógrafa Que bateu nela e machucou ela pra caramba Não só o fato de machucar, mas o fato de chutar uma pessoa O equipamento de alguém que tá ali fotografando sua própria banda E o que eu vou falar aqui na real, não é muito sobre exatamente o incidente Eu vou comentar obviamente, rápido Mas é porque de vez em quando acontece essas coisas, né cara Dos astros serem desse jeito, sacou? Não vou defender ninguém aqui não Vou tentar dar uma visão ampla das coisas que nem aconteceu No debulhando, no primeiro que a gente fez falando sobre suicídio, etc Vou tentar pensar em umas razões, uma pequena reflexão aqui sobre isso Mas eu realmente não queria deixar passar esse assunto não Porque é muito importante a gente passar e não deixar essas coisas passarem em branco Então, vamos lá? A Chelsea Lauren, ela é a fotógrafa da agência Shutters Talk Ela detalhou em Variate o incidente Logo depois que aconteceu, ela começou a postar ao longo da madrugada A foto dela no hospital Vídeo, depois ela arrumou o vídeo que dá pra ver bem de longe Vou deixar linkado aqui embaixo, eu vi isso pra não ter mais risco que amigos Do momento do chute E o Queens, ele tava tocando numa espécie de festival Que depois teve show ainda do 30 Seconds Mais e do Muse E a fotógrafa, depois de ter tomado essa porrada aqui no vídeo Dá pra ver, você vê que é um porradão Ela continuou fotografando porque era o trabalho dela, cara Ela não só foi muito profissional, muito corajosa Mas continuar ali depois de ter tomado aquela bicuda Eu tiro foto, eu adoro tirar foto de show É um prazer do caralho, mesmo que eu recebo pra isso Queens of the Stone Age é uma das minhas bandas Não sei se nem nas favoritas Mas eu considero uma banda que eu tenho um carinho imenso Um respeito enorme pelo Josh Pelo menos eu tinha mais antes disso Vinha diminuindo o respeito Por ele fazer coisas parecidas recentemente Mas se eu tomo show do Queens of the Stone Age Principalmente se eu tô trabalhando praquilo E o maluco me manda uma dessa Eu subo no palco e arrebento ele de porrada Não é uma atitude mais certa não, não é não Não é porque o cara, ele é o Josh Home Não é porque o cara, ele tem uma das bandas mais influentes na atualidade Que ele acha que ele pode fazer o que ele quiser com os outros E principalmente eu acho uma coisa Ele é babaca assim com homem, com mulher, etc Mas eu acho que ele fez mais isso porque ela é mulher Cara, eu vou falar Parece que uma irritaçãozinha ali deu E me pareceu aquilo Não acho que ele é preconceituoso Que ele é machista, etc Mas foi uma coisa, na minha opinião Ali naquele momento Extremamente machista Mais do que só babaca, sacou? E me deu raiva dessa porra Achei escrotíssimo Mas eu já vinha ficando puto com isso algum tempo Com o Josh Home Bem assim, tipo Caralho, tá bem desnecessário Do quanto que ele vinha tratando mal alguns fãs Não acho que o nego falasse em show Fizesse aquelas Nego fizesse algumas babaquices Fã assim mesmo, etc Mas antigamente a gente tomava isso Na primeira vez que isso começou a acontecer Mais da atitude dele Tipo, caralho, ele é rockstar Ele é o cara Motherfucker E o caralho e tal Só que ao longo do tempo Começou ele a ficar chato, tá ligado? Ele começou a ficar um cara meio insuportável Tratar mal o fã Tratar mal o plateia E etc E outras pessoas Nesse dia Ele mandou um foda-se music Ele chamou o público de retardado E ele pegou tipo uma parada Parecia uma faca Parecia um chilete Um agulho gigante lá Bizarro E se cortou Então o cara devia estar muito perturbado Se ele não estava virado no pó No que seja Na doideira No laço do caralho Ele estava muito perturbado Tanto que ele mandou depois Um pedido de desculpa Que foi um pedido de desculpa de merda E depois alguém falou assim Cara, isso foi muito merda Você fez uma merda do caralho Você está muito mal falado Te queimou muito Faz outro de novo Só pode ter sido isso Na minha opinião Porque ele tem o egozinho Que não deixa ele na minha opinião Ele fazer essas coisas Então ele foi lá E fez umas Porra, eu tenho que me reavaliar as coisas E eu concordo Eu acho que na minha opinião Por mais que o Queen esteja em turnê Com as coisas assim Cara, para de fazer show Vai se tratar Vai fazer alguma coisa Vai se reavaliar Do que você está pensando Na sua carreira A minha reflexão no seguinte É assim Eu estava falando com o Léo Que grava a volta e meia Aqui o programa comigo Que ele estava muito revoltado Falando comigo assim Eu falei assim Cara, assim Eu achei muito babaca Muito idiota Não vou defender nunca Essa atitude Até porque pelo Não só por ser mulher Por ser uma pessoa Mas pelo fato De estar no trabalho O fotógrafo É muito próximo a mim E de um cara que Muitas vezes eu ficava chocado Porque era um ídolo Para muitas pessoas Era um cara que eu Extremamente admirava muito Mas Falei, cara As pessoas erram, cara Eu acho que ele fez uma coisa Extremamente merda Ele tem se tornado Um cara extremamente merda Um cara extremamente Babaca, egocêntrico Narcisista demais Na minha opinião Que eu acho que tudo Tem um limite ali Para as coisas Eu acho que Por exemplo Eu não sei Eu não consigo falar Se eu vou parar de ouvir Com o nome de Tony Eu acho que eu não vou O Songs for the Death É um disco mais influente Que eu já ouvi na minha vida Não influente só Para a minha sonoridade Mas que eu mais gosto Eu amo esse disco Eu acho ele uma obra-prima Foda O Like La Cor Que é um disco que eu adoro Eu gosto muito A discografia do Prince Por inteiro Mas o meu respeito Para ele Com certeza diminuiu É aquela coisa De separar a obra do cara Mas por exemplo Discos que vão vir agora Provavelmente eu vou Ficar com o pé atrás Eu vou diminuir um pouco O ímpeto Agora no show Que vai ter No Maracanã Eu vou querer curtir No show e tal Mas com aquelas ressalvas Com ele Com certeza Mas o que eu falei Para ele é o seguinte Cara A gente tem que ver A atitude do cara Daqui para frente Porque as pessoas erram A gente não sabe O que está passando Com o cara Da mesma coisa Do que eu fiz A associação no começo Do Chester E do Chris Cornell Eu nunca imaginava Que o Chris Cornell Ia se matar Que o Chester Ia se matar A gente não acha Essas coisas Mas os caras Às vezes Você pega letra Lá de 1900 Não vai bolinha Ou do disco recente Do Dick Park Que para mim Não tinha essa cara Mas cria uma conotação Quando o cara acontece isso O cara está com problemas Que a gente não imagina Às vezes o cara Está perturbado Fazendo essas porra A gente não imagina Essa cor O cara às vezes Está com vários problemas E não está ligado Por isso que quando ele fala Reavaliar muita coisa Reavaliar é tipo assim Pro cara Procurar um tratamento Porque a atitude Que vai fazer A gente pensar E reavaliar as coisas Isso é daqui pra frente Inclusive ele podia Já se retratar um pouco disso Por mais que eu ache Que ele tem que tomar Um puta do processo violento Se fuder pra caralho Mesmo assim Porque isso não é Atitude que se faça Com ninguém Seja homem Seja mulher Principalmente com pessoas Que estão trabalhando ali Para como disse Foi até uma cutucada Que no dia seguinte Teve show do The Killers Brandon Flowers falou Mandou um cameraman subir lá E falou assim Ah Nunca Não vou chutar sua cara Porque a gente Deixa você bonito Vocês deixam a gente bonita E se é tentar Tá vocês bem e tal É mais É válido pra caralho Pra ele ver a merda Que ele fez Ele realmente tem que ficar Um pouco Abaixar um pouquinho A bolinha dele Ficar um pouquinho defamado E tal Mas assim Ele já podia Ter arcado com os cursos Da garota Ter chegado no hospital Flores e etc Não ia ajudar em nada Mas ia mostrar Caralho Eu sou um merda Eu sou um babaca Ter na hora Ter sido isso Ter falado que ele tava Bicando luz e tudo E a garota foi no meio Que você vê Nitidamente pelas fotos dela E você vê Pelo vídeo de trás Direto atrás da proteia Que ele tinha a intenção De fazer aquilo Mas cara Assim Sabe Mostrar todo o apoio Pra garota Depois Tentar tipo assim Cara Desculpa pra caralho O que você precisar Eu tô aí Eu não Sabe Conversar com ela Por mais que nego Não deixasse Ou tudo Tentar de verdade Eu acho que não houve isso Eu acho que foi tudo A galera lá Que cuida dele Da imagem dele E fala assim Ó Você tem que resaltar melhor Porque não tá certo Essa porra aí O caralho Beleza E por isso que eu digo Que daqui pra frente Temos que ver O que ele vai fazer E a minha opinião A respeito disso É o seguinte Quantos caras Que a gente gosta Ou que a gente idolatra Que antigamente Atitudes próximas a isso Que eu já ouvi falar disso Ou a gente já passou por isso Eram datadas como coisa de rockstar Ou como não existia celular E você não podia gravar na hora E as coisas se perderam no tempo E as pessoas não falaram A mesma coisa Essa coisa das denúncias Que tá rolando aí De assédio e tudo Muito tem a ver Isso com a outra internet Das pessoas poderem falar E se sentirem Cara Que não vai morrer E etc Ou que as pessoas vão ouvir De verdade E vai chegar em outras pessoas E a mesma coisa Eu acho que disso Quantas pessoas Que fazem essas coisas Ou fizeram E tipo Caras que te devem amar muito A gente não sabe Seja aqui no Brasil Seja lá fora Como o Paul Ele é um nice guy Chama nego pra cantar O Morrissey Tava cantando num show O Morrissey é um babaca Do caralho Ele é chato pra porra Mas o cara subiu O cara tava com a mão Estendida assim Ele puxou o cara O cara deu um abraço nele E saiu assim Tipo Foi tudo na paz Tudo tranquilo Como foi o Scalini Com o Farflash Que eu vi No final de semana Que o Gustavo Tava cantando Começaram a subir pessoas No palco E o Gustavo Deixou o cara Cantar a música Eu já vi bandas Que veio segurança E tudo Jogaram os caras Pra fora assim Cara Deixou o cara Cantar a música Depois começaram a subir as pessoas E virou uma festa linda Acho que é Billy Joe Armstrong Nunca lembro Sempre confundo Do Green Day Que manda os caras subir Tocar a guitarra Dá a guitarra pros caras E por que que é isso? Porque o fã O bem maior Que os caras tem É igual Torcida de futebol Por mais que tenha A torcida organizada Que são os merda Os filha da puta Que eu detesto Sendo organizado Desculpa Detesto mesmo A torcida É o bem maior De um clube Porque são os caras Que tão apoiando São os caras Que fazem a grandiosidade Da coisa É a mesma coisa Dos fãs São eles que vão Comprar os discos São eles que vão Ir pros shows São eles que vão Vender a imagem Do coisa Se você não Tratar os caras Qual o sentido Da parada? Pra que que você Quer fazer sua música Que se você É um babaca Do caralho Se você Não trata bem Quem gosta De estar sendo Extremamente amoroso Com o que você Tá fazendo Saco Tá entendendo O que você Tá falando A atitude deles Tem que começar A ser reavaliada Isso não é mais Os anos 70 Isso não é mais Os anos 60 Saco As pessoas mudam As atitudes mudam Tá ligado? E quem defende isso Vai tomar no seu cu Cara Na moral mesmo Assim Tipo É muito escroto É muito escroto isso Perdeu muito Do respeito que eu tinha Como o Filho Anselmo Perdeu Não o Filho Anselmo Acho que na minha opinião Um filha da puta De verdade Assim Não estou defendendo Josh Holm Foi extremamente lamentável Uma merda que ele fez E ele tem que pagar Por essa porra Se ele continuar fazendo isso Ele só vai mostrar O babaca Que ele Ele está sendo Que eu estou tentando Avaliar uma situação Mais macro Vai deixar de ser Eu vou começar a falar Assim Não Ele só foi um babaca No mesmo ponto Do Filho Anselmo Que foi um racista Filha da puta E não ouço Mas quase nada Do Down Por mais que eu adore O Down ainda Principalmente por causa dele Porque ele é um merda De pessoa E já era um merda De pessoa Na época do Pantera E o Pantera Dele ser isso Mas como eu digo Existia toda aquela aura De rockstar E tudo E ele te relevava A história da banda E tudo Mas quando o cara Começa a afetar outras pessoas Querer causar o mal Como o Josh Holm Fez aqui Para que tudo que ele construiu Até hoje Não seja isso E que outros Não sigam esse caminho Porque Vamos seguir os caminhos legais Até músicos Que estão começando agora Bandas que estão começando No Brasil agora Tem muita banda aí Que está fazendo as coisas certas Do jeito certo E vão ter o respeito E a admiração De várias pessoas Com outras clássicas Ao longo Da vida tiveram Agora coisas que você Maltrata as pessoas Afeta outras pessoas Já passa do limite Assim Isso não tem que ser respeitado E vinerado Em momento nenhum Em hipótese alguma Ficou um pouquinho grande Era uma consideração Um desabafo Ou o que quer que seja Que eu tinha que fazer Assim Mas eu queria realmente Falar e comentar sobre isso A princípio ele é um babaca Mas pode-se provar Que ele só estava com problemas Que ele com esses problemas Afetou seriamente outras pessoas E perdeu muito Da minha admiração Lamentável isso Então Até a próxima Aquele beijo Aquele abraço E aquele tchau Fui E aí E aí E aí E aí